O núcleo interno da Terra é um dos maiores desafios da investigação científica. Embora ao longo dos últimos anos tenham sido obtidas algumas conclusões sobre a natureza e comportamento do coração de nosso planeta, estudá-lo diretamente ainda é uma tarefa impossível. As mais avançadas pesquisas têm alcançado uma profundidade de 12 quilômetros, enquanto o núcleo da Terra se encontra a uma distância de mais de 5 mil quilômetros. Recente estudo publicado apresenta uma nova perspectiva sobre o que acontece no interior da Terra e como isso pode afetar a superfície. De acordo com os resultados do estudo, os cientistas acreditam que o núcleo interno do planeta está experimentando uma desaceleração na sua rotação, ou mesmo ter começado a girar no sentido do universo.